Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a Vossa misericórdia e dai-nos a Vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Cristo, dia e esplendor, Na treva oculto aclarais Sois luz de luz, nós o cremos Luz aos fiéis anunciais Guardai-nos, Deus, nesta noite Velai do céu nosso sono Em vós, na paz, descansemos Em um tranquilo abandono Se os olhos pesam de sono Velha e fiel nossa mente A Vossa destra proteja Quem vos amou fielmente Defensor nosso Defensor nosso atendei-nos Freai os planos malvados No bem guiai vossos servos Com vossos sangue comprados Ó Cristo, rei piedoso A voz e ao Pai toda glória Com o Espírito Santo Eterna honra e vitória De dia e de noite Eu clamo por vós A vós clamo, Senhor, sem cessar todo dia E de noite se eleva Até vós, meu gemido Chegue a minha oração Até vossa presença Inclinai vosso ouvido Ao meu triste clamo Saturada de malice Se encontra minha alma Minha vida chegou junto Às portas da morte Sou contado entre aqueles Que descem a cova Toda gente me vê Como um caso perdido O meu leito Já tenho no reino dos mortos Como um homem caído Que jaz no sepulcro De quem mesmo o Senhor Se esqueceu para sempre E excluiu por completo Da sua atenção Ó Senhor, me pusestes Na cova mais funda Nos locais tenebrosos Da sombra da morte Sobre mim cai o peso Do vosso furo Vossas ondas enormes Me cobrem e me afogam Afastastes de mim Meus parentes e amigos Para eles tornei Meu objeto de horror Eu estou aqui preso E não posso sair E meus olhos se gastam De tanta aflição Clamo a vós, ó Senhor Sem cessar todo dia Minhas mãos para vós Se levantam em prece Para os mortos Acaso fariais milagres Poderiam as sombras Erguer-se e louvar-vos No sepulcro No sepulcro Haverá quem buscante O amor E proclame entre os mortos A vossa verdade Vossas obras serão Conhecidas nas trevas Vossa graça Vossa graça no reino Moribundo infeliz Moribundo infeliz Desde o tempo da infância Esgotei-me a sofrer Sob o vosso terror Vossa ira violenta Por meus familiares Só tenho as trevas Temos glória a Deus Pai onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito Que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém De dia e de noite Eu clamo por vós Tu, Senhor, estás no meio de nós E Teu nome foi invocado sobre nós Não nos abandone, Senhor nosso Deus Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Vos sois o Deus fiel Que salvastes vosso povo Eu entrego o meu Espírito Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Salvai-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos, Senhor, quando dormimos Nossa mente vigie com Cristo Nosso corpo repouse em sua paz Deixai agora Vosso servo ir em paz Conforme prometestes, ó Senhor Pois meus olhos virão vossa salvação Repreparastes ante a face das nações Uma luz que brilhará para os gentios E para a glória de Israel Vosso povo Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre há bem Salvai-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos, Senhor, quando dormimos Nossa mente vigie com Cristo Nosso corpo repouse em sua paz Concedei, Senhor, de tal modo Unir-nos ao Vosso Filho Morto e Sepultado Que mereçamos ressurgir com Ele Para uma vida nova Por Cristo nosso Senhor Amém Amém O Senhor Todo-Poderoso Nos conceda uma noite tranquila E no fim da vida Uma morte santa Amém Salve, Regina, Mãe Misericordia Vita, Dulce, Dois, Pes, Nostra, Salve A te clamamos Ex-sules, filie, efe A te suspiramos Gementes et flentes In ha-g-lach-rimarum vale Eia, Ergo, Advocata Nostra Ilios Tuos, Misericordes Ocus Ad nos converte Eia, Ergo, Advocata Nostra Eia, Ergo, Advocata Nostra Eia, Ergo, Advocata Nostra Ate, Ergo, Advocata Nostra Eia, Ergo, Advocata Nostra Eia, Ergo, Advocata Nostra